Aí, nós vamos gravar um vídeo aqui porque o Toscano tá tentando uma manobra nova aqui, ele vai tentar bar-spin pra ter whip. Ele tentou primeiro, eu falei, ah, vou gravar um vídeo porque vai que ele acerta, né, mas eu não sei, ele falou, ah, vai gravar vídeo? Não sei agora se ele vai acertar ou não. O que você diz aí, Toscano, vai acertar ou não vai? Pô, ladrana aí, cara, muito louco. Você vai com vontade pra acertar, pelo menos? Muito louco, é. Olha, o japonês aprendeu fake, só que agora ele errou. Cusão, arrego. Olha, o miséu tá vindo ali, ó. Nossa, olha a velocidade, cara. É isso aí. Se vocês querem acertar as manobras loucas, assim vocês têm que pagar o preço, tem que cair uns tombão aqui mesmo e se fuder, senão vocês não aprendem. Ih, desistiu. O que você fez aí, ó? Caiu. Caiu? Sei que você caiu, todo mundo sabe que você caiu. Que pena, ele teve um que ele mandou bem massa e eu não filmei, cara. Acho que é a pressão da câmera. Ele tá filmando, daí ele já rega, já. Não sei, não sei. Acho que é, sim. Não tá reagindo bem aos efeitos nervosos. O Thiago não quer aparecer nos vídeos aqui. É tudo bem, sim, mesmo. Tá vendo, Thiago? Nossa, o piazinho, cara, o piazinho. Tá bem aí, moleque? Foi efeito. O japonês tem que filmar, cara. Não pode deixar de filmar o japonês. Prendeu mesmo no render, hein? Agora não erra mais. Tá na base, né? Eu acho que não tá dando muito certo isso aí, não. Mano, no cu, velho. Tá na drena aqui, mano. Perdi, né? Agora que tá perto de acertar aí, de pegar... Eu precisava fazer aéreo lá, cara. Aí, pra fazer aéreo lá, os pia tão tudo lá. Eles tão ensinando os pia menores a descer o quarto. Pra quem não sabe, pra você ativar a drena, você tem que, sei lá, fazer uma coisa antes da manobra que você quer tentar. Pra ativar a adrenalina. O aéreo eu tava ativando. Ele olha e entende mais isso aí. Explica aí. Ah, eu já expliquei bastante. Aqui não vai aparecer nada, eu encontro o sol aqui, né? Não vira, né, cara? Vira. É, mas é verdade, é verdade. Se você conseguir fazer... Achar o teu gatilho pra ativar a adrenalina é bom. Mas se você não sabe, paciência. Vai ter que achar. Minha miséria aqui tá dando aéreo ali pra mim também. Se eu dou um aéreo lá no quarto, lá. Na hora que eu desço no aéreo, minha adrenalina sobe. Na hora que eu consigo vir e mandar manobra. Agora se você não consegue, não tem como mandar nada. Mas vai lá e atropela todo mundo, então? Não dá não, cara. O Piazinho lá. Atropelou o Piazinho, o Piazinho tá indo embora lá com a mãe dele lá. Nunca mais o cara vai vir, né? Ó, o japa, rapaz. Aprendendo as manobras aí. Dumbled tire grab. Mas você chegou tarde pra filmar, né? Eu? É. Por quê? Eu joguei um double whip ali, catei no ar. Então manda de novo. Eu vou mandar na tua cara, então. Então vai, então, cara. Ué, ué, cadê? Ah, vem inventando desculpa aí, cara. Tá todo mundo errado, tá todo mundo errado. Uó! E assim você não vai conseguir acertar, cara. Eu não vou fazer o dele. Ah, o outro que não analisa se dá pra fazer ou não. Vai acelerar literalmente. Eita, caralho, mano. Você é o japa, a gente tá tentando... 540 desastres. Tá saindo só o desastre. Tá saindo só o desastre. É só o desastre mesmo. É? É, tudo desastre. Só desastre. É desastre. É desastre. Eu sei o que quiser. Caralho, esse japa é louco, mano. Aê, japonês. Vou colocar a câmera na lixeira aqui, ó. Isso aqui é a minha parceira de gravação aqui, ó. Vou tentar que esse 40 bar fake. Aê, deu boa, deu boa. Aê, deu boa, deu boa. Aê, deu boa, deu boa.